Olá, você sabe o que faz a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo? Na LESP Cidadania de hoje, nós vamos conhecer o trabalho da PGE Paulista e os projetos da instituição. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a doutora Inês Coimbra, que é Procuradora-Geral da PGE de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, obrigada Priscila, obrigada por nos receber aqui hoje. Eu que agradeço. Também recebemos aqui a doutora Suzane Esteves, coordenadora do programa Procurando o Saber da PGE de São Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila, por nos receber. Eu que agradeço. Bom, para começar, doutora Inês, conta para a gente, então, o que faz a Procuradoria-Geral do Estado? A Procuradoria-Geral, ela é a instituição responsável pela defesa do Estado de São Paulo. Nós somos os advogados do Estado. Então, a Procuradoria é responsável por defender o Estado em todas as ações judiciais que existem. Então, tanto propondo ações em nome do Estado, como defendendo o Estado quando ele é réu em alguma ação. Também somos responsáveis pela arrecadação de tributos nessa fase aí judicial. E somos responsáveis também por participar da construção de políticas públicas no Estado. em conferir segurança jurídica, ou seja, garantir que as políticas públicas que vão ser construídas no Estado respeitem as normas da Constituição, respeitem as leis e que estejam, e que sejam construídas de forma a não ter discussão a que possa dar para o gestor, para aquele que vai construir algum tipo de programa, a segurança de que aquilo está sendo feito nos termos das leis que estão em vigor e, assim, evitar discussões e garantir uma política pública estável. Chega a ser um órgão fiscalizador também? Ele é um órgão, eu acho que fiscalizador talvez não, não seja o melhor termo, mas é um órgão que ajuda a fazer um primeiro controle, um primeiro olhar, esse primeiro olhar de legalidade. É um órgão que está na estrutura estável do Estado, então é uma carreira de Estado, eu brinco que a gente estava, está, estaremos, e isso nos dá também um histórico importante de tudo aquilo que vem sendo construído em termos de política pública. Então, a gente acaba tendo um olhar de, um primeiro olhar de controle de legalidade, vamos dizer assim, dos atos, das decisões que estão sendo tomadas internamente. como advogados mesmo do cliente Estado de São Paulo. E o nosso cliente é responsável por uma série de políticas públicas, uma série de ações, de atuações, e a gente garante que isso seja feito nos termos da lei, dando também para o gestor a tranquilidade que ele está fazendo as coisas corretamente. Até antes de conversar um pouco com a Suzane sobre o programa Procurando Saber da PGE de São Paulo, eu queria ainda saber um pouco, assim, é um assunto ainda distante? É uma instituição que a população geral não tem muito conhecimento, não é muito próxima? Muito. Esse é um dos nossos grandes desafios e a gente está tentando muito nos apresentar, porque a PGE é responsável pela formulação jurídica das políticas públicas, então é uma atuação de muita relevância, de muita importância, de muita responsabilidade, e, às vezes, para a população fica distante. Então, sim, não existe nenhuma obra, não existe nenhum serviço público, não existe nenhuma compra, não existe nada que aconteça no Estado de São Paulo que não passe por um olhar de algum procurador. E é difícil ter essa percepção. Até mesmo os nomes das instituições não ajudam muito, né? A gente, às vezes, fica perdido, assim, para quem não é da área, às vezes fica perdido. Então, é o nosso desafio nos apresentar, dizer que estamos aqui trabalhando nos projetos de expansão do metrô, que a gente está trabalhando nos projetos do Bom Prato, porque a gente trabalha nos projetos em todas as construções de escola, ou seja, todas as políticas públicas e todos os serviços públicos que atendem ao cidadão e que estão no dia a dia do cidadão, contam com a participação e com o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado. Apresentar um pouco também esse trabalho é a função do projeto, do programa e como funciona? Sim, o Procurando Saber, ele tem essa característica de levar a informação do que é a Procuradoria-Geral do Estado para a população, nos aproximar, aproximar os procuradores da população, da sociedade. E não tem como não apresentar a Procuradoria sem passar pela apresentação dos atores que formam o sistema de justiça. e apresentar o sistema de justiça. Então, o projeto funciona estruturado da seguinte forma, são dois encontros em escolas públicas, em turmas de ensino médio. Vão normalmente dois a três procuradores nesses encontros, a mesma turma, no primeiro e segundo encontro. A primeira aula é uma aula expositiva, tem uma parte expositiva. e depois são feitos os jogos. É um projeto inovador nesse sentido, porque todos os jogos e atividades lúdicas que a gente propõe foram preparados do zero e muito pensados com um olhar lúdico e pedagógico para alcançar o público que a gente está ali, que é um público diferenciado, que são adolescentes, muitas vezes que não têm interesse no assunto, é um assunto austero demais, muito sério para eles. Então, a gente desenvolveu esse material para alcançar esses alunos. Então, é feita a parte expositiva, depois tem um jogo dos serviços públicos, em que a gente apresenta alguns serviços públicos para eles terem noção na nossa atuação dentro desses serviços públicos. Um deles é, a gente está ali dentro, que é a escola. Depois é feito um jogo de tabuleiro, em que aquele conhecimento da parte expositiva é colocado em prática. Então, eles têm que saber, aplicam ali, quem é a defensoria pública, quem é o Tribunal de Justiça, quem é o Ministério Público, quem é a Procuradoria Geral do Estado e quem é a advocacia privada, ali representada pela OAB. A verdade é que esses atores todos e toda essa linguagem, ela é ainda muito fechada para quem é ali da área. De falar que eu preciso explicar para minha mãe o que eu faço, quem sou eu, quem é essa história de procurador. Enfim, um pouco percebendo isso, e nessa necessidade que a gente vem sentindo de nos apresentarmos, de dizer quem são esses procuradores aí do Estado, o que fazem, do que se alimentam, onde vivem. Nos pareceu que levar isso para a escola seria uma boa ideia, um bom começo. E essa foi uma das inspirações do programa. Apresentar a Procuradoria, e apresentar a Procuradoria nesse sistema que é tão complexo e que, apesar de complexo e apesar de parecer tão distante, ele impacta tão diretamente no dia a dia de todo mundo. Então, não só fazendo diferença nas decisões judiciais que acontecem, em todas essas articulações que acontecem, mas até para você compreender, às vezes, uma notícia de jornal, para saber do que se trata aquilo. E a escolha, por começar pela escola e pela escola pública estadual, é também ir até o nosso cliente falar quem somos nós. Afinal de contas, a nossa parceria é com a Secretaria de Educação, Secretaria Estadual de Educação, e os jovens, os adolescentes jovens dessa idade, eles, no começo, acham esse assunto, podem achar esse assunto meio chato, aquela coisa meio... Mas depois eles vão tendo a dimensão de como isso está muito mais inserido na realidade deles, como isso tem um impacto tão grande na realidade deles, do que se pode imaginar num primeiro momento. como é importante entender qual é a dinâmica do sistema de justiça, até para poder se apropriar de direitos e da própria cidadania. É, e a estrutura do programa também permite muito isso, porque no segundo encontro é feito um julgamento simulado. Então, aquilo que, às vezes, no primeiro encontro, eles... a gente até tenta, faz um quebra-gelo, faz, né? Mas no segundo encontro, com esse julgamento simulado, dá para ver que os olhos brilham, assim, que eles começam a entender e colocar uma... sabe? Tudo dentro da sua caixinha e falar, olha... E aí eles interpretam, né? Eles dividem... a gente divide a turma em grupos, cinco grupos. Cada um interpreta um desses atores do sistema de justiça e nós apresentamos um caso prático, que a PGE já atuou, devidamente adaptado para que todos participem. E é nesse momento em que eles começam... tudo começa a fazer sentido. E aí a gente até tem um caso numa turma que eu fui como voluntária em que eles queriam que a gente voltasse para um terceiro encontro porque eles queriam recorrer da decisão do grupo do tribunal, sabe? Então, não, vocês têm que voltar semana que vem para a gente recorrer. Não está certo isso. Então, o engajamento deles é muito bonito de ver. Mas, para isso, tem essa estruturação que foi muito bem pensada justamente para alcançar eles de verdade, ter um real impacto, né? Bom, nós temos algumas imagens para mostrar, então, para você que está em casa, como funciona esse programa e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Conforme as imagens forem aparecendo, a gente vai comentar. Pode soltar. Aí são as aulas teóricas. Podem contar para a gente. A gente tem essa primeira parte, a primeira aula, que é uma aula teórica, que a gente efetivamente apresenta. E foi uma discussão muito grande interna. Esse programa demorou bastante para ser construído internamente para a gente achar qual era o tom. Porque a gente não queria dar uma palestra. A gente queria criar um vínculo. E foi isso que a gente buscou com essa estrutura pedagógica lúdica, vamos dizer, porque tem os jogos, por isso que tem essa simulação, para que a gente produzisse o engajamento. Porque a gente ficou pensando que vai um... Imagina, chega um bando de procurador vestido de terno, gravata, ou sei lá o que, de salto, para dar uma palestra chata para um grupo de jovens e adolescentes. A gente pensou, bom, talvez isso não faça muito sucesso. E aí a gente contou com um apoio muito importante do professor Humberto Dantas, que nos deu um suporte que foi definitivo, justamente tentando criar uma dinâmica que estabelecesse um vínculo e estabelecesse um engajamento. E assim se criou essa estrutura de duas aulas, dos jogos, mas foram... É, a camiseta. A camiseta. A gente fez essa camiseta que eu estou usando, então todos os voluntários usam. E estabeleceu uma relação horizontal mesmo com os alunos. nos despindo desse papel de procuradores, apesar de estarmos lá, de algum modo, representando a procuradoria. Até no treinamento, na capacitação dos procuradores, com certeza o conhecimento técnico eles têm, mas têm uma preocupação em prepará-los para que eles vão... vão para a sala de aula desse modo, assim, com uma perspectiva mais horizontal, com uma linguagem mais simples, buscando levar, por exemplo, que tenha primeiro contato com os alunos. Então a gente sugere que eles escolham alguma dinâmica para a apresentação dos nomes, que seja muito lúdica. Então, contar a história do seu nome, ou contar para qual time torce. E a partir daí a gente já constrói um vínculo diferente. E aí as aulas vão evoluindo desse modo, tendo uma estrutura básica. E os procuradores, claro, podem usar a criatividade dentro de uma estrutura básica e de um suporte que o projeto dá, com um treinamento também muito básico e de orientação mesmo, né? É, até minha pergunta seria essa, a questão da linguagem. Por quê? Todos advogados ou operadores do direito que já têm uma linguagem mais difícil de entendimento para a população geral. Às vezes aqui mesmo, na LESP, é nosso papel o tempo todo, fica traduzindo essa linguagem da legislação, por exemplo. Porque ela vai impactar diretamente as pessoas, mas muitas vezes não se é entendido. E ainda falar com o adolescente é outra coisa. Esse foi um desafio, uma preocupação desde o início. E é uma preocupação meio geral também nossa, porque, veja, parte do nosso trabalho, até mesmo no trabalho, parte do nosso trabalho é dar orientação jurídica para todo o Estado, toda a administração pública, todos os gestores, que não necessariamente, aliás, na sua maioria não tem formação jurídica. Então, a gente já tem um desafio no nosso dia a dia de nos fazer entender. Ou seja, de não falar só para quem está ali naquele meiozinho, falar o famoso juridiquês. Falar de uma forma que as pessoas entendam. Para adolescentes, mais ainda. Especialmente porque, se a gente quer se apresentar, a gente precisa falar a linguagem que o nosso público alvo entenda. Então, isso internamente, antes do procurador entrar na sala de aula, ele passa por um processo de capacitação interna. Então, a equipe que estrutura o projeto, é coordenada pela Suzane, tem toda uma cartilha, tem todo um manual, tem todo um tutorial e alguns encontros de preparação, justamente para que haja essa preocupação de se falar uma linguagem simples que se possa ser compreendida. Porque isso também reforça essa importância de que esses adolescentes, esses jovens, se apropriem dos conceitos do sistema de justiça, dos seus atores, enfim, como algo que faça parte da vida deles. Porque a linguagem pode ser muito excludente, né? Se a gente não... A linguagem é alguma coisa que exclui se a gente não tomar cuidado. E o que a gente quer é apresentar a procuradoria e apresentar o sistema de justiça e dizer, olha, isso é de vocês. Vocês têm que ser beneficiários desse serviço, que é o serviço prestado por todas essas instituições que fazem parte do sistema de justiça. Então, se apropriem disso, não... É desmistificar um pouco, tirar um pouco essa aura, assim, de inacessibilidade que às vezes essas instituições colocam. Então, na forma de se vestir, na forma de falar. Então, tudo isso é uma preocupação grande na capacitação e na formação do programa. Tem um manual e tem um material também digital, além de um manual físico, e com dicas de linguagem também para o procurador, no treinamento que a gente faz, que é uma conversa. Também isso é bastante enfatizado. E para dar um exemplo prático, assim, do que a Inês falou, em uma das aulas, né, ao final, uma aluna... Me tocou bastante que uma aluna falou assim, eu achava que tudo isso que eu via na televisão, via nos jornais, não servia para nada, que esse sistema era... não era para a gente. E vendo vocês falando e depois participando do... no julgamento, eu vi como é difícil e como a gente precisa realmente entender para fazer parte, sabe? E me tocou bastante porque eu percebi que ela... que realmente chegou neles a informação e, como a Inês falou, sabe? É algo que eles precisam saber se apropriar para pertencer. Essa era até a minha pergunta em relação a esse feedback, né? Como os adolescentes têm recebido, os jovens têm recebido essas informações, essa aproximação, né? Tanto a aproximação como se fosse o Estado um pouco mais perto, a justiça, que é algo distante, eu acho que é para... na cabecinha deles, assim, a justiça é só quando eu der alguma coisa errada, eu vou acionar. Mas não, são os nossos direitos, a garantia dos direitos, né? É... também um diferencial do programa é que a gente tem formulários de avaliação ao final de cada encontro. Então, por exemplo, no final do primeiro encontro, eles podem colocar as dúvidas que ficaram desse primeiro encontro e o segundo encontro é inaugurado com essas dúvidas, né? Explicando sobre o que eles indagaram nesse formulário. E ao final do segundo encontro tem uma avaliação de todo, né? De todas... das duas aulas, dos voluntários, dos temas, dos materiais que a gente apresentou. E, assim, é... tanto o feedback deles é positivo em termos quantitativos, né? Mas em termos qualitativos eu posso falar como voluntária do que eu vejo ali, sabe? Como eu posso falar... é o olho brilhando, é... são essas falas, assim, Olha, agora eu tô entendendo. Volta em semana que vem pra gente recorrer. Não tem resposta melhor do que essa, na minha opinião. Mesmo a diretora da escola, super feliz. Ai, que bom que vocês estão aqui. A gente precisa disso, sabe? Mas eu acho que a gente... é... engraçado, e ouvindo todos os feedbacks de quem participa, Ele... os encontros, eles vão numa crescente, né? Os procuradores entram em sala de aula, então é aquele olhar desconfiado, Aquela coisa, né, do adolescente dizendo, hum, será que vem? Pouco... será que essa gente tem pra dizer, né? E aí, aos poucos, e aí no final do primeiro encontro, você sente um pouquinho mais de interesse, E aí no segundo encontro, é um... é o ápice da coisa, porque aí as coisas... Como vem o caso prático, tudo aquilo que parecia meio teórico e talvez um pouco etéreo, Se conecta, e se conecta não só a teoria com esta prática, mas se concretiza na vida de cada um deles. Então, eles percebem que um caso que está tratando de saúde, um caso que está tratando de uma desapropriação, É alguma coisa tão próxima da realidade de cada um deles, de cada um de nós, no final das contas. E eu acho que isso... isso traz o engajamento, o interesse, então a gente tem uma... é uma... uma crescente, assim, O programa acaba, muitas vezes, com os encontros com esse gostinho de quero mais, assim, quero continuar discutindo, Não, não tá certo, vamos lá, o que é? Que aí instiga também no jovem esse espírito, né, de... do senso de justiça mesmo. Eu acho que isso que é interessante de ver. E esse senso de justiça, ele se manifesta até com a vontade, eles falam, assim, de repente, Ah, acho que eu vou ser advogado, vou ser advogado, acho que eu... eu gostei dessa brincadeira. O que você percebe? Sim, é... na última aula, né, que a gente... que eu participei, no começo a gente... a pergunta feita era O que vocês querem fazer depois da escola? E nenhum queria... nenhum aluno queria ir para a área jurídica. Ao final, três pensavam em cursar direito, em fazer direito, então tem esse retorno, assim, esse interesse. Eu acho que a gente cria esse interesse, mas mais que isso, e eu acho que é o que é o mais interessante, é criar o interesse pela forma como funciona esse sistema, e como aquilo te impacta, independente daquilo que você for fazer. Então, assim, há, claro, alguns jovens que se acham naquele lugar, que se reconhecem, que se imaginam, mas muito essa apropriação mesmo da importância de saber isso para a preservação dos seus próprios direitos, para a defesa da sua cidadania, aquilo como um conhecimento que gera poder, né, que gera empoderamento, né, mais do que poder. E uma coisa que é legal do programa, que é essa nossa preocupação constante com a avaliação dele. Ou seja, é uma política pública construída e que está sendo sempre e constantemente avaliada, para estar sempre sendo incrementada, melhorada, aperfeiçoada. Então, a gente tem avaliação dos alunos, avaliação dos próprios voluntários, avaliação agora dos professores, dos diretores que estão participando, sempre numa tentativa de fazer alguma coisa que realmente gere impacto. O projeto é dividido em ciclos, né, até pensando no calendário escolar, para que a gente não atrapalhe provas escolares, férias, enfim. Então, a final de cada ciclo é feito o levantamento desses feedbacks e o que a gente pode aprimorar para o segundo, para o próximo ciclo, né. Então, é dessa forma que também o feedback vai nos ajudando a melhorar e a gente tem constante aprimoramento. Doutora Inês, a senhora comentou que também traz para eles essa questão da justiça. E a justiça não é só, né, a questão do benefício ou olhar para si, mas é de que maneira eu contribuo, os meus limites, mas são os meus direitos e as minhas obrigações, né. Isso é bacana também passar para os adolescentes, levando em consideração hoje o que a gente tem, um quadro tão complicado dentro da sociedade, né. Eu acho que, especialmente porque, como os casos que a gente leva são casos reais da procuradoria, um pouco adaptados, mas são todos casos que efetivamente aconteceram, e como a gente está tratando de interesse público, há essa dimensão de que o indivíduo está inserido numa sociedade e que esse direito coletivo precisa ser observado. Ou seja, tem aquele meu direito, o meu é aquilo que é meu, mas tem o eu inserido nesse todo da sociedade, que isso dá para eles uma... é um clique que acontece muitas vezes. Então, é também perceber a dificuldade muitas vezes que é arbitrar determinadas situações, que é decidir, assim, como é que a gente decide... Um dos casos que a gente apresenta, por exemplo, é a judicialização de medicamento. Onde que está a justiça aqui? Sim. Entre dar um medicamento que custa um dinheirão e que poderia fazer outra coisa, mas ao mesmo tempo vai dar, não vai dar, como é que a coisa acontece? Enfim, então, eles percebem também como esse olhar do coletivo é importante, é impactante, e como o olhar do coletivo é, muitas vezes, a gente ceder um pouco do nosso em prol do todo. Eu acho que no momento em que a gente discute uma sociedade que está tão individualista, esse é um... esses são insights que acontecem, ali na... você vê na cabecinha deles, e eles vão percebendo a complexidade de se resolver os conflitos mesmo, as questões que atingem, que atingem todo mundo, e como a gente, como todos nós, e eles especialmente, estão inseridos nesse todo, né? É, eu acho que quando nós estávamos pensando no projeto e construindo, e foi feita uma aula teste, né? E os alunos dessa aula teste nos cobraram um conceito de justiça. E eu e o colega que estávamos ali fazendo aquele piloto, né? Era o piloto do piloto ainda. Nós debatemos entre nós que, assim, que não era o caso de darmos um conceito de justiça, porque isso demandaria, às vezes, um semestre inteiro de faculdade, com linhas filosóficas, e sim que a construção desse conceito seria feita ali na prática. E a gente resistiu um pouco, explicamos a complexidade do conceito, e ao final do julgamento simulado eles falaram, agora a gente entende o porquê vocês não nos deram um conceito, porque é muito complexo o que é justiça. O que é justiça nesse caso? Nesse caso dos medicamentos era, né? Dar ou não um medicamento que salvaria a vida de uma pessoa, mas alcançaria o orçamento, boa parte do orçamento da Secretaria da Saúde. Era um exemplo. E eles ficaram em conflito, então eles enfrentaram isso muito melhor do que se fôssemos lá, donos de uma verdade, dessemos um conceito fechado. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante desse projeto, que estava no nosso radar no começo, mas que tem, enfim, que os resultados são muito melhores do que o esperado. E o nome do projeto, do programa, tem a ver com isso. O programa chama Procurando Saber, porque é um programa de mão dupla. Então a gente leva um pouco de conhecimento, mas a gente traz muito conhecimento também. A gente bebe daquela fonte que é perceber e entender como que esse sistema, do qual a gente faz parte, como que essas pessoas nos veem. E o que está na cabeça das pessoas quando a gente está falando de justiça, dos jovens que estão aí, que são o nosso futuro imediato. Como que eles estão entendendo isso, como que isso se processa ali naquele universo. Porque é um universo muito diferente do que a gente está vivendo no nosso dia a dia, de trabalho. Então, para a hora que a gente se despe de toda essa armadura profissional da roupa, da linguagem, e estabelece uma relação e um diálogo horizontal com esses jovens, para falar do nosso objeto de trabalho, a gente também ouve muita coisa interessante. E fala, puxa vida. Oxigena, né? Oxigena e te dá uma dimensão, outra dimensão de propósito. O que, por exemplo, assim, que você escutou já que deu essa oxigenada, essa vida até lembrar, né? Acho que às vezes até aquela coisa do lembrar o que eu estou fazendo, qual a minha missão de vida, né? Ah, eu acho que é inevitável que nos tire dessa lógica de trabalhar com o papel, sabe? A tinta no papel, assim. Você ir lá e ver os alunos, a forma como eles raciocinam os casos. Eu acho que tudo isso nos oxigena e ver nos colegas, como coordenadora do projeto, eu posso dizer que eu vejo nos colegas uma motivação. A gente depois faz uma reunião também de feedback com os voluntários, né? E na reunião que eu participei de feedback com os voluntários, assim, tem os aposentados e tem os procuradores nativos, os aposentados também nesse último ciclo participaram. Aí uma procuradora aposentada falou que naquela semana em que ela participou, ela se sentiu tão viva, sabe? E outros colegas falam, eu gostei tanto que eu vou falar para todos os meus colegas de trabalho que eles têm que ir, eles têm que ir participar. Porque torna mais vivo aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Eu mesma posso falar que trabalho com processo disciplinar, em muitos casos professores são acusados em processo disciplinar, e é tão importante ir lá e ver a realidade daquela escola, do jovem, do professor. É, assim, eu acho que é isso. É humanizar, né? É humanizar. Eu acho que para o procurador é essa dimensão de que o nosso trabalho não é um papel, né? Tem gente por trás de tudo aquilo que a gente está fazendo, e ouvir um pouco dessas dúvidas, assim, ah, mas então, e se, é um senso de escassez que os alunos têm, que é muito impressionante, assim, porque estão inseridos às vezes em realidades mais duras, e de entender como há, apesar dessa coisa toda da individualidade, como há esse senso de coletivo, também ele é aflorado ali, sabe? Então, eu acho que a gente tem uma experiência e uma... A gente tem bebido dessa fonte que tem sido muito interessante, e na seleção dos casos isso vai dando uma motivada muito grande na equipe. O projeto de voluntariado é um projeto que realmente cria vínculos, inclusive pessoais entre os procuradores, e nos dá um novo propósito, e nos... E acho que para a gente fica muito... Deixa muito claro e muito tangível a razão pela qual a gente faz o que a gente faz. O nosso trabalho transcende muito o que está num processo e que a gente pode e deve trabalhar para fazer um... Para causar um impacto social mesmo. Sempre... Esse projeto sempre acontece nas escolas públicas ou também nas particulares? E como é? Vocês fazem a ponte com a escola ou a escola que solicita? Não, é um projeto destinado para escolas públicas do Estado de São Paulo. Há uma parceria, um termo de cooperação com a Secretaria da Educação. E a Secretaria da Educação faz a seleção das escolas. Nós pedimos preferência por escolas que precisam de projetos com maior impacto social, enfim. E depois de feita essa seleção das escolas que a Secretaria da Educação nos passa, a equipe de assessoramento do projeto faz, então, o link com os procuradores voluntários. E aí, é feito uma... Essa equipe também marca, então, com o diretor, explica para o diretor da escola no que consiste o programa e agenda, então, a melhor data para que os procuradores possam ir até as escolas, dar as aulas, enfim. E que seja preparada uma sala estruturada, porque no julgamento simulado a gente organiza a sala em formato de um tribunal. Enfim, é feito todo esse link, né? É que a parte logística que a equipe de assessores nos dá o suporte para que isso aconteça. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar a conhecer mais a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e os projetos que tem, projetos na educação em outras áreas também. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania hoje, conhecendo um pouco mais o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Aqui nos nossos estúdios eu tenho a doutora Inês Coimbra, que é Procuradora-Geral da PGE de São Paulo e agora recebo a Laís Rocha Portilho, que é assessora do gabinete da PGE de São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada. Aproveitando, né, no final do bloco anterior, a gente conversou com a Suzane, que é a coordenadora de um projeto que enche os olhos aqui das nossas profissionais, o projeto Procurando Saber. A gente falou bastante dele, mas eu quero saber agora como que faz essa ligação, que escola é indicada, que público é indicado, tem ali uma seleção, é preciso uma indicação, como que funciona? Perfeito. O projeto, ele tem uma estrutura jurídica que é um termo de cooperação técnica que a gente firmou com a Seduc e eles são nossos parceiros principais nessa empreitada. A gente precisa, primeiro, fazer um chamamento para os voluntários, os procuradores, manifestarem interesse de irem até a sala de aula. Isso a gente conta com bastante necessidade de comunicação interna com os procuradores. Aí, após esse chamamento, a gente tem um número de procuradores que se dispõem a ir, porque, por ser um voluntariado, eles não têm perda de, não têm prejuízo de banco, então eles precisam ainda lidar com seus prazos, com seus trabalhos ordinários, e conciliar suas agendas com a ida às escolas. E a gente precisa desse número para passar para a Seduc, que, por sua vez, nos devolve um número de escolas que estariam aptas a receber esse projeto. A gente, na assessoria, fica com um trabalho fino de fazer esses ajustes e esse match entre os procuradores, e nesse caso também, nós reunimos os procuradores voluntários em trios ou duplas com as escolas que estão aptas. Então, a gente fala com os procuradores, pergunta qual escola eles poderiam ir até para fazer o projeto, e a gente liga para a diretoria, conversa com o professor, então é um ajuste bastante fino para conseguir operacionalizar esse projeto, conciliar a agenda das escolas, as inúmeras tarefas que as escolas executam ao longo do período escolar, e também com a agenda do procurador, que vai fazer essas atividades, conciliando com as demais tarefas ordinárias da procuradoria. Quem são, quais são os agentes que participam, então, do programa? Só os procuradores? Ou tem os aposentados, os advogados? Quem que participa? Os procuradores voluntários são os procuradores que estão na ativa, e agora, para o ciclo 2 do projeto, a gente conseguiu abranger também os procuradores voluntários. E, portanto, a gente contou nesse aspecto de divulgação com a PESP, que é a Associação dos Procuradores, para divulgar esse projeto junto aos aposentados, e a SEDUC é a nossa principal parceira. A gente também contou, como a doutora Suzane, coordenadora, contou antes, a gente fez um período de treinamento com a FIP, então, a gente também pode dizer que eles foram essenciais para a gente colocar o projeto rodando da melhor forma possível. Essa participação dos aposentados tem sido interessante porque também tem propiciado um certo encontro de gerações que tem dado frutos interessantes. Para além do projeto, do escopo principal do projeto, Procurando Saber, é, digamos, um ganho colateral que o programa tem trazido na convivência, oportunizando aí encontros geracionais que contam a história da PGE em alguma medida. Deu tão certo esse programa que já está, tem prêmio? Como que é o negócio? Não tem prêmio ainda. Não tem prêmio, mas a gente está, o programa foi inscrito no projeto, no prêmio Inovare, a gente está, estamos aí na disputa, concorrendo, que é uma premiação que é organizada pelo CNJ e a gente está concorrendo na categoria advocacia, vamos ver, o prêmio Inovare, ele identifica boas práticas, práticas inovadoras, enfim, em diversos segmentos, então, o nosso projeto está lá disputando, vamos ver, tomara. Aí fora esse projeto que é ligado à educação, tem os projetos internos também, até para que, vocês lidam com a máquina pública, então, quanto mais sustentável for, quanto mais organizar, direcionar, assertivo, acho que é a palavra, melhor para todo mundo, tanto para o trabalho de vocês, quanto da população. Fala um pouquinho para a gente desses programas, então. Acho que a gente pode citar o projeto PGE Sustentável como um desses projetos, é um projeto interno voltado para a gestão da procuradoria, que começa com um mapeamento dos nossos dados internos de consumo, de insumos, água, compras, para a gente poder, depois desse mapeamento, ter uma metodologia de gestão e aprimoramento disso, para a gente tornar mais sustentável essa gestão de compras, de recursos, e também tem um braço aí também na gestão de pessoas, né, que é tornar a PGE um ambiente cada vez mais agradável para trabalhar procuradores e servidores públicos, então, é um projeto também do gabinete, que tem sentido... O que a gente tem, o que a gente estava observando é o seguinte, a gente trabalha tanto na formulação dessas políticas públicas, enfim, tem tratado tanto disso, né, hoje em dia se fala muito e é algo muito atual que é o uso do poder de compra do Estado para para que se faça indução de comportamento e de política pública, né, o Estado é um grande comprador, então, a hora que o Estado diz, eu só vou comprar de fornecedores que usem madeira certificada, é um impacto imenso, a hora que a gente diz que nos nossos contratos a gente coloca lá uma cláusula que a gente não vai, que a gente vai investigar parcial, não trabalho escravo envolvido e isso é absolutamente inadmissível, isso a gente faz no nosso dia a dia e a gente pensou, bom, internamente o que nós vamos, o que nós estamos fazendo para dentro, né, nesse chapéu aí também administração que a PGE tem e aí a gente começou, isso foi, isso que foi interessante desse projeto que embora ele tenha nascido um pouco também lá no gabinete e tal, ele, existiam células pela, pela, pelas outras áreas da procuradoria, ou seja, era, as pessoas queriam, estavam sedentas um pouco disso, estavam preocupadas com isso, estavam atentas a isso, então o que a gente fez foi na verdade conseguir conectar toda essa energia para que a gente possa ter esse olhar, esse olhar de como a gente consome, de como a gente usa os recursos públicos que estão à nossa disposição para sustentar a PGE de uma maneira, de uma maneira racional, de uma maneira sustentável e para isso a gente precisa, eu tenho todo um processo, né, não é uma coisa que se faz do dia para a noite, então a gente está contando com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente que tem nos dado esse suporte técnico, a gente tem tentado olhar para as ODSs, né, para a gente tentar alcançar isso como meta e a gente tem um trabalho importante de engajamento interno, quase que de fazer uma disseminação um pouco dessa cultura da sustentabilidade, então tem vários comitês que são formados por toda, por todas as áreas da PGE que é muito grande, que está espalhado no estado inteiro, então a gente tem a gente tem algumas, alguns lugares aqui na capital, mas a gente tem a gente tem procuradorias regionais em várias cidades do interior, então a PGE é uma estrutura que está espraiada aí por todo o estado, então a gente foi identificando esses lugares e formando esses comitês, disseminando um pouco isso e engajando as pessoas das coisas mais simples do tipo será que a gente precisa usar tantos copos plásticos? Até coisas maiores, que é o que a gente está pensando agora, que é como a gente vai fazer as nossas compras, como a gente vai fazer a alocação dos nossos recursos de uma maneira mais sustentável. Isso conversa, na verdade a alocação racional de recursos públicos e recursos humanos é um dos nossos grandes desafios e é o que está na nossa na nossa ordem do dia. E aqui eu te trago uma outra iniciativa nossa, bastante recente, que é a formação de um centro de inteligência dentro da procuradoria, que tem como objetivo mapear os nossos principais processos, os nossos principais litígios, os principais processos, para saber como que a coisa está acontecendo, o que o Estado está ganhando, o que o Estado está perdendo, o que é possível fazer para, às vezes, um assunto que é muito repetitivo, uma causa que é muito repetitiva, será que a gente não tem como propor para o gestor público alguma alteração para que esse processo não precise existir e aí assim a gente diminua a judicialização e não precise ficar repetindo alguma coisa que não está dando um resultado diferente, ou seja, então a gente está fazendo um grande projeto de jurimetria em parceria com a FAPESP, que está patrocinando esse projeto, agora acabou de ser divulgado o edital da FAPESP, então serão dois parceiros, o INSPE e a USP Ribeirão para a gente fazer esse levantamento de jurimetria, ou seja, dos resultados dos processos judiciais para que a gente possa fornecer para o gestor público dados mais qualificados da nossa atuação e para que a gente possa descobrir qual é o custo da litigância, quanto custa litigar no Brasil, porque no Brasil a gente adora, o brasileiro adora um processo, a gente adora entrar com um processo, o Estado é um grande litigante e a gente vai enchendo e inflando os números e tornando às vezes a justiça tão morosa, tão devagar, então o que a gente está querendo ver é como é que a gente pode olhar para o que a gente está fazendo e escolher aquilo que onde efetivamente é preciso continuar e aquilo que a gente pode eventualmente tratar de outra forma, talvez fazendo um acordo, talvez propondo uma solução alternativa para que aquele tipo de litígio não aconteça mais, para que a gente não precise ficar discutindo determinadas ações, então é uma tentativa que a gente tem feito de colocar a FG num rumo um pouco mais de aplicação mais racional dos seus recursos públicos, dos seus recursos humanos e trazer uma modernidade maior, entendendo que a gente precisa atuar de uma maneira racional, mas também de uma maneira sustentável, de uma maneira inclusiva, então aqui a gente tem o nosso comitê de diversidade também, Alainse. Sim, o comitê de diversidade surgiu em 2023 a partir de uma iniciativa maior de toda a advocacia pública brasileira, a gente tem o CUMPEG, o Colégio Nacional dos Procuradores Gerais do Brasil e ali a gente, eu participei representando a procuradoria de um fórum de diversidade e equidade e ali a gente estava buscando dividir boas práticas que já estavam em curso nas procuradorias e uma delas era a formação interna de um comitê de diversidade e foi o que a gente fez o ano passado, então a formação desses comitês é participativo tanto para procuradores quanto servidores a gente tem um comitê gestor e um comitê que divide tematicamente então um comitê de gênero um racial um LGBT que ia mais e um de etarismo e PCD também e ali a gente consegue reunir pessoas que querem ter esse olhar para temas de humanos e de minorias e como a gente tem acolhido isso dentro da procuradoria então começou no Compeg mas a gente está disseminando não só na PGE quanto outras procuradorias também recebendo essas boas práticas e conseguindo fazer um caminho comum e o resultado? o resultado está muito positivo a gente apresentou também um chamamento para todo mundo que queria entrar nesses fóruns de debate e o número é bastante significativo além dentro a gente consegue escutar as demandas e também fazer endereçar algumas coisas então os primeiros resultados começaram agora a gente vai ter uma sala de armamentação na sede e acredito que também na procurador fiscal é uma ideia para a gente fazer também depois e também premiações para as mulheres da PGE que fizerem projetos relevantes a gente também está pensando em premiá-las a gente tem identificado a necessidade de trazer essas questões para a pauta de ter espaços onde essas questões possam ser tratadas faladas debatidas e em uma dimensão que para você fazer gestão de pessoas é importante compreender essa diversidade e é importante que a gente consiga criar um ambiente onde essa diversidade possa conviver de uma maneira a potencializar a instituição e não a gerar conflitos então é uma forma de promover mais encontros porque isso é algo que para mim é muito caro eu acho realmente que a diversidade amplia nossos horizontes potencializa nos torna mais criativos nos torna mais eficientes e nos torna uma instituição que pode produzir entregas muito mais de muito maior qualidade para a sociedade então a gente tem visto a necessidade de internamente conseguir acomodar digamos todas essas questões e tratar e falar sobre isso fazer diagnósticos esse foi um talvez um dos nossos principais produtos assim do começo especialmente nesse fórum ou seja quem somos nós nós somos quantos homens quantas mulheres qual a nossa raça qual a nossa qual que é a nossa idade ou seja quem somos nós se fazer esse diagnóstico nos ajuda a entender também um pouco o nosso comportamento e o que a gente precisa fazer para melhorar para mudar e criar esses ambientes também é algo que pode ser muito revelador de dores que às vezes estão escondidas e estão contidas e que vem à tona quando quando esses ambientes surgem quando as pessoas se sentem acolhidas e autorizadas a falar sobre isso e o trabalho flui melhor então essas são iniciativas que estão começando não acho não são mudanças que a gente consegue fazer assim radicalmente do dia para a noite mas são sementes importantes de serem de serem implantadas na percepção de que não há serviço público de qualidade sendo prestado se você não tiver pessoas de qualidade prestando esse serviço público então é muito importante investir em gente gente é o que faz diferença no serviço público bom quero agradecer a participação das minhas convidadas hoje de trazer para a gente um pouquinho para perto tanto de nós aqui como jornalistas como TV Alespe mas também para a população o trabalho que vocês realizam agradeço então a doutora Inês Coimbra que é procuradora geral da PGE de São Paulo muito obrigada 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 Priscila foi um prazer prazer foi meu também agradeço Laís Rocha Portilho que é assessora do gabinete da PGE de São Paulo muito obrigada obrigada boa Alespe cidadania fica por aqui a gente se encontra na programação da Rede Alespe até o próximo programa tchau tchau Música Música